3 senilda Qual a idade? 31 de idade Faz muitos anos que tu usa a droga? 28 anos What? 28 anos Epa, faz tempo que tu usa, né? Tu... Quanto dia tu tava aqui em Caxias? Tava 4 meses 4 meses Tava no cabaré, né? Era, no cabaré da Senada Beatriz E essas coceiras assim, por que? Porque eu sou tomate Ah, tu é soropositivo, né? Soropositivo E parei de tomar os remédios Tava tomando muito crack Tá quantos anos tu é soropositivo? Tenho 20 anos É, papo, é bem novinho, né? Já 14 anos Aí se o cara chegar a trozar contigo Essa camisinha, tu não tá nem aí Tu bota pra se fuder com ele, né? É, lógico, não me fuderam Tu bota pra se fuder com os cabos também? Com certeza Aqui em Caxias tu trouxe uma camisinha Mais de 30 Mais de 30? Fudeu tudinho, né? Tudinho, tá tudo infectado É Casado, solteiro, mocebado Novinho, velho Novinho, criança, tudo Torou tudo Tá tudo coate Tá tudo coate Aham Tu tem algum recado pra dar pra eles? Por isso que é vergonha E ser fiel Às companheiras deles Porque mulher que nem eu Não tem nenhum futuro E não tá nem aí Bota pra laçar Bota pra laçar Porque é meu É Eu já tô fudida Então O meu propósito É fuder também os dois Tchau Tchau